E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu dirigindo o Opalão Não sei se tem alguém aí que tem dúvida que eu dou conta de dirigir um carro tão grande E eu dou conta sim e vou mostrar pra vocês Eu espero muito que gostem do vídeo, deixem seus likes, sugestões aqui nos comentários Eu adoro responder comentários de vocês E compartilhem com os amigos, por favor Bom, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história Da onde surgiu essa vontade, esse gosto, essa paixão por Opalos Bom, a minha paixão por Opalos começou quando o meu avô deixou um Opala pro meu pai E eu peguei muito amor pelo carro porque meu avô acabou falecendo E eu sempre falei que esse carro dele ainda seria meu Porque ia passar de geração pra geração Então passou pro meu pai, meu pai ia pro racha com ele quando era novo Fazia várias loucuras com o carro, mexia e fazia várias coisas aí E ele tá parado, infelizmente, faz muitos anos, faz mais de 10 anos que o carro tá parado na garagem Eu não tenho coragem de ir lá na garagem, lá embaixo, ver o carro Porque me dá uma tristeza muito grande de ver um carro que era do meu avô Um carro que tem um valor muito alto pra mim, assim Eu vou fazer um vídeo mais pra frente contando um pouquinho sobre mim, sobre minha vida Natália, o que você faz da vida? Você passa o dia inteiro em casa? Não, gente A minha profissão, eu sou instrumentadora cirúrgica Eu entro em procedimentos de cirurgia plástica Já tô 5 anos na área Comecei bem cedo, eu tenho 22 anos, tá? Uma curiosidade aí, sei lá, se alguém tiver E à noite eu faço faculdade, eu faço administração hospitalar Eu gosto bastante do que eu tô fazendo, eu gosto muito da minha profissão Eu acho que é uma profissão muito bacana, assim, lidar com pessoas, com a saúde E eu gosto muito, gente Então, mais pra frente, a gente vai criando um vínculo Vou mostrando um pouquinho mais da minha vida pra vocês Se vocês quiserem um vídeo de 50 fatos sobre mim Ou um dia comigo, gravar um vlog mais informal pra vocês, mais natural Deixem nos comentários aí, vocês vão me guiando, vão me ajudando E é isso aí Bom, tô muito feliz que tem bastante gente Muita gente gostando do conteúdo Eu ainda tô aprendendo Tô, assim, na minha simplicidade Eu não tenho estudo nenhum Nem gravar, editar vídeo Eu não tenho Não tenho nenhum conhecimento, assim A mais nessa parte E eu tô, na minha simplicidade Aprendendo, dando a cara a tapa, assim E tá muita gente gostando, mandando elogio E eu só tenho a agradecer a vocês Tá bom? Espero que gostem do vídeo E é isso aí Vamos lá Vamos lá E aí Tá bom E aí morreu E aí morreu E aí Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau